Aqui em São Paulo a gente sabe que a participação no Enem é muito grande, mas poderia ter sido maior. E muita gente atribui esse desinteresse em uma parte dos estudantes por conta da não utilização nos vestibulares da FUVEST, aqui da USP e também da Unicamp. Quem o senhor avalia que sai perdendo com essa não utilização do Enem nas duas universidades, ministro? Olha, eu, Gilson, te desejo bom dia, agradeço a tua pergunta, mas, na verdade, o que nós temos que perceber é, primeiro, respeitar a autonomia universitária. Nós não podemos obrigar, a não ser o Congresso Nacional, mas o MEC não tem prerrogativa de obrigar uma instituição a adotar o Enem em substituição ao vestibular. A Unicamp já esboçou uma primeira reação, ela reservou algumas vagas para os melhores alunos de cada escola pública de Campinas. Não sei se você está a par dessa iniciativa, mas ela começou com um projeto piloto para verificar a conveniência de adotar o Enem como processo de seleção. E, na verdade, desde que o Enem se tornou um substituto do vestibular, nós, até por exigência dos estudantes, nós passamos a fazer o Enem entre outubro e novembro, e não mais em agosto, como ele era feito até 2008. Isso porque os estudantes de ensino médio querem fazer a prova ao final do ano letivo, não querem fazer no meio do último ano letivo. Isso impede a USP e a Unicamp de utilizar o Enem na primeira fase, na primeira fase dos seus vestibulares. Mas poderão vir a adotar a nota do Enem na composição das médias, por exemplo, de uma segunda fase. Eu já li nos jornais reportagens a respeito dessa possibilidade futura. Agora, são grandes instituições, estão entre as melhores do Brasil. Eu mesmo sou professor da Universidade de São Paulo, com muita honra. E nós temos que manter o diálogo com essas instituições para verificar uma boa forma de utilização. Uma outra medida que pode ser considerada é a Secretaria Estadual de Educação promover uma maior inscrição, fazer uma campanha para que os alunos concluintes do ensino médio se inscrevam no Enem. Agora, nós saímos de 45% para 56% dos concluintes que fazem a prova. Quer dizer, menos da metade fazia a prova até 2009 e agora mais da metade faz a prova. Já estamos beirando 60% de alunos que concluem o ensino médio que fazem o exame. E eu imagino que a tendência é de aumento a cada ano. Você veja que esse ano nós tivemos mais de 5 milhões de inscrições. Quer dizer, não é pouca coisa. Imagina um país, num final de semana, aplicar mais de 5 milhões de provas para alunos do ensino médio ou egressos do ensino médio. Mas que agora vem no Enem uma oportunidade de voltar a estudar, seja pelo Prouni, seja pelo Sisu. Então, vamos lá.